Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal Crick Notícias. E a Defesa Civil de Sergipe emitiu nesta quarta-feira dia 17 um alerta de chuvas moderadas a intensas a partir das primeiras horas da quinta-feira dia 18 e se estende até a terça-feira dia 23. Segundo a gerente de monitoramento do clima, a ocorrência se dará em razão da chegada de uma frente fria por conta da zona de baixa pressão no Oceano Atlântico. As chuvas atingirão boa parte da região Nordeste. Em Sergipe, a princípio elas serão mais fortes nos municípios dos territórios da Grande Aracaju, Leste Sergipano e Baixo São Francisco, mas com o passar dos dias ocorrerão em todo o estado. Em caso de sinal atípico, o cidadão deve entrar em contato com o órgão através do Serviço de Emergência 199 para solicitar uma variação em sua propriedade. E chegamos na parte final desse vídeo. Deixe aqui nos comentários de qual estado você está acompanhando o nosso canal. Não se esqueça de deixar o like para ajudar. Fiquem todos com Deus e até breve.